Nós começamos essa edição com a notícia que os brasileiros esperavam. O uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 foi autorizado pela Anvisa e o Ministério da Saúde começa o envio das doses aos estados para vacinar a população. A gente vai agora ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago. Ela traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. O ministro Eduardo Pazuello está em São Paulo e acompanha com os governadores a separação das doses. Os aviões da Força Aérea Brasileira com as doses da vacina vão sair do aeroporto de Guarulhos. São 6 milhões de doses da Coronavac compradas pelo Ministério da Saúde do Instituto Butantan. O imunizante será distribuído de forma proporcional e simultânea a todos os estados brasileiros. Segundo o ministro Pazuello, depois de chegar em todos os estados, a vacinação começa na próxima quarta-feira. Planejamos para quarta-feira, às 10 horas da manhã, conforme nós já tínhamos previsto já desde a semana passada, o início do Plano Nacional de Imunização. Ao mesmo tempo, em todos os estados, em pontos focais definidos por cada estado. E nessa primeira etapa, os estados e municípios já estão organizados para atender grupos prioritários que devem começar a receber o imunizante. Confira o que disse o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Nós temos 6 milhões de doses em duas doses e que, portanto, serão 3 milhões de brasileiros vacinados. Serão idosos acima de 60 anos em instituições de longa permanência. Então, nesse sentido, a vacina chega a eles. Toda a população indígena brasileira, consequentemente, também a vacina chega a essa população. E há um grupo de trabalhadores da saúde que estão na linha de frente. Sobre os 2 milhões de vacinas de Oxford compradas do Laboratório AstraZeneca, o ministro Eduardo Pazuello explicou que negocia com a Índia a saída das doses do país ainda esta semana. Estamos nas negociações diplomáticas para que seja autorizada a entrega. Já está comprada, com documento de exportação emitido e assinado, documento de importação, autorização aqui emitido e assinado, contratação do transporte aéreo executado. Então, todas as medidas que cabiam ao Ministério da Saúde, ao Governo Federal, já foram executadas. Agora estamos na negociação do momento exato de saída.